Quantos seguidores você acha que você conseguiria atingir em 6 meses? 6 meses eu conseguiria... 15... 20... Nas fotos que ela aparece, ela tem um engajamento muito maior. Não é uma coisa que vocês estão me impondo e eu tô tipo Ai meu deus, não tem que sair do meu trabalho por causa do documentário. Quando a tua amiga é blogueira. Tem essa coisa pra mim de ficar o fim de semana inteiro dentro de casa. É um círculo social ali, né? Ficou aqui 35 horas fazendo foto. O look do dia, por exemplo, com uma bolsa Chanel, um sapato Le Botan, etc. Mas essa é a verdade daquela blogueira, entendeu? As pessoas gostam dessa glamourização. Não adianta falar que não. Tipo, a viagem que o começo do canal eu ia fazer pra Praia Grande, A menina já tava vindo pra Disney. O museu já tá fechado. Gente, aqui no Rio, a gente acorda assim, ó. É automático. Primeiro ela passa na consultoria, passa no mapeamento, passa com comercial. 2.500 reais. Apenas 2.500 reais. Tem gente que tem muito hater. Eu acho que quanto mais você cresce, mais você tem hater, né? O vídeo do bolo mesmo. Olha, chamaram minha filha de mimada. Falaram que iam atirar com uma metralhadora na cara da minha filha. Pessoas tão lá todos os dias querendo mais. E se você não grava, elas vão mudar de canal e vão pra outro canal. Porque antes eu dependia de um canal de televisão pra ser alguém expressivo, né? Dentro do contexto da mídia. Não, eu posso ser o meu canal. Pra você virar um produto na internet, você precisa criar autoridade. Esse é o grupo de 200k pra cima. Esse é o grupo de 200k pra baixo. A resposta é óbvio. Todo mundo pode ser influenciador. Se os 500 reais valer a pena, eu acho que tem que chegar nos 15 mil pelo menos, né? 15, 16, 20. Hoje, se eu tivesse 10 mil, eu já estaria muito feliz só por causa do arrastar pra cima. Eu já tenho o arrastar pra cima. Agora eu tenho o arrastar pra cima. Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz!